Olá, guerreiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Socialismo Amargo do Socialism Sucks. Eu nem olhei, né? O socialismo de ressaca foi em setembro de 2017, né? O da China tinha sido em maio junto com o da Coreia do Norte. E aqui o novo capitalismo, Georgia, né? A cidade, o cara é muito bom. País de origem do Stalin. Então, vamos lá, guerreiros. Não tenham medo. Só faltam dois círculos do inferno pra gente caminhar e depois vai ter algumas encheções de línguice aí. Apêndice e tal. Mas faltam só dois e a gente vai adentrar agora no sexto círculo. Georgia, novo capitalismo. Se a Rússia e a Ucrânia sofrem os efeitos de terem bebido muita vodka comunista, a Georgia é como um gole refrescante da cerveja árabe, uma das melhores do país. Eu, Bob, amo a Georgia, o povo, a comida, a cerveja, o vinho e, claro, as reformas econômicas que tomaram retrocesso soviético e deram-lhe uma nova vida. Vou tirar aqui. Estive na Georgia cerca de 15 vezes, mais de uma vez por ano, desde minha primeira visita em 2005 e a considero quase uma segunda casa. A Georgia faz fronteira com a Armênia e com a Azerbaijão, a terra do... Vocês têm a Alvadao. Ao sul, e com a Turquia, ao sudoeste e com a Rússia ao norte, pelas montanhas do Cáucaso. A leste está o Mar Cáspio e a oeste o Mar Negro, que, através do estreito de Bósforo, fornece uma saída para o Mediterrâneo e para o resto do mundo. Ainda assim, normalmente levo três voos e pelo menos 20 horas para chegar a Georgia, saindo do Texas. Tbicely, a capital da Georgia, não se parece nada com uma rica cidade europeia. Está gasta e degradada, embora muito melhor do que há apenas 12 anos. Na minha primeira visita, em fevereiro de 2005, parecia haver mais buracos do que carros na entrada. Além disso, estava frio e escuro. Não escuro como a Coreia do Norte, mas quase, pois as usinas hidrelétricas só podiam produzir energia limitada no inverno. Ah, o que eu tinha falado dos Elenski, era verdade mesmo. Não eram os Elenski na época, porque a maioria dessas viagens, para não dizer todas, quase todas. Tem um aqui em julho de 2018. Porém, geralmente a maioria é em 2017, mas só uma aqui no final, voltando ao RSA, que é em 2018. Então, realmente foi antes dos Elenski assumir. Então, eles não estavam falando dos Elenski definitivamente. Lá na parte da Ucrânia. As usinas movidas a gás não estavam funcionando muito, devido à escassez de combustível. Era realmente triste. Para ser justo, tem sido sombrio na Geórgia por centenas de anos. Mais ou menos na época em que George Washington lutava contra os britânicos com a ajuda dos franceses. O rei georgiano, Elekley, lutava contra os persas com a ajuda dos russos. Foi melhor para os americanos. Tibis... Ticili, eu acho que não sei se isso é um B ou se isso é um H. Eu acho que isso é um B. Tibisili foi saqueada. E a Geórgia perdeu a guerra. Em 1801, a Geórgia foi anexada ao Império Russo. Ela recuperou brevemente sua independência após a Revolução Bolchevique em outubro de 1917. Apenas para ter o Exército Vermelho invadindo em 1921. Aí o Stalin recuperou sua home e tal. No 21, acho que era o Lenin ainda. Pelo que eu vi. Eu não falei do Trotsky na aula passada. Coitado do Trotsky. O Stalin passou a perna no Trotsky. Mas também já era de se esperar. Os dois já tinham uma certa animosidade. Sendo o Trotsky um eruditozinho. Tudo esquerda caviar. E o Stalin sendo o cara que botava a mão na massa e fazia o que ele precisava para ajudar o partido. Ele era um cara muito pragmático. E a gente não falou nada do Trotsky. Ah, porque no livro também não fala muito, né? Mas, porra, coitado, mano. O cara foi um dos grandes nomes da Revolução Russa. E foi completamente deixado de lado, tá ligado? Principalmente pela falsificação do passado do Stalin. Então, um salve aí pro Trotsky. Bob e Ben posam com Paata Chesilizidze. Co-fundador da New School. New Economic School. Em sua sede em Tibisli. Paata e o co-fundador da New Economic School, Gia. Os caras tem o nome de mulher, mano. É igual o Nikita lá na Rússia. O ex-presidente da União Soviética. Foram atores fundamentais na promoção das reformas que transformaram a economia da Georgia. Pouco depois, a República Socialista Soviética da Georgia tornou-se parte integrante da União Soviética. Somente 70 anos depois, em abril de 91, a Georgia tornou-se novamente independente da Rússia. Mesmo após a independência, permaneceu um lugar bastante sombrio. Guerras civis eclodiram em três regiões. Funcionários corruptos, muitos deles ex-soviéticos, quebraram o país enquanto negligenciavam fazer reformas significativas para o mercado. A Georgia ainda estava debatendo nesse estado, quando os economistas Gia, Gendieri e Paata Xechelidzi me trouxeram pela primeira vez para dar uma palestra na New Economic School, em que dirige em Tibisli. Na época, eu mal conhecia Gia e Paata e não sabia quase nada da história ou política da Georgia. Enquanto dirigíamos pela cidade, eles apontaram com entusiasmo os locais onde ocorreram manifestações durante a Revolução das Rosas. Mas eu nem sabia o que era a Revolução das Rosas, e o animal também não sei. Caso você também não saiba, foi uma Revolução Pacífica, ao final de 2003, que derrubou o regime corrupto que governava o país desde 92. No final das contas, Paata e Gia foram atores fundamentais na Revolução das Rosas a empurrar um novo governo, liderado por Mikhail Sakalashvich, em direção à liberdade econômica. Auto, carismático e liberal no sentido europeu, ou seja, liberal não no sentido social-democrata americano, mas liberal no sentido clássico, e o que a gente usa aqui no Brasil. Mikhail Mishakalashvich, contrastava de forma gritante com os serveros líderes e soviéticos que substituiu. Era formado em direito pela Colômbia, falava inglês impecável, vestia ternos e italianos caros, e deu o nome à Revolução das Rosas, distribuindo rosas vermelhas para simbolizar sua intenção de reformar pacificamente as instituições da Georgia. É, mas Rosa não é Rosa? Brincadeira. Ele se tornou o novo líder do país em janeiro de 2004. Na primeira noite de minha primeira viagem, Pata e Guia acompanharam-me até um prédio do governo, onde o gesso caía das paredes. Fios pendiam do teto, e algumas lâmpadas e aquecedores descobertos eram alimentados por um gerador sussurrante. Depois de uma viagem terrível, em um elevador balançando-o, com uma porta que só fechava pela metade, chegamos para encontrar o ministro das reformas econômicas. Kaka Bendukidzi. Olha o outro Bendukidzi aí. Sachalilalá. Sakashvili. Sakashvili. É um político que... Mais um político do que um especialista em políticas. E percebeu que precisava de ajuda para implementar um novo tipo de política pró-ocidente, pró-livre-mercado, que ele sabia que a Georgia precisava. Ele atraiu, então, o biólogo que virou empresário, Kaka Bendukidzi, para ser seu braço direito. Bendukidzi, natural da Georgia, dirige empresas petroquímicas na Rússia e fizeram a fortuna. Como ministro das reformas econômicas, tornou-se o artista da reviravolta capaz de levar adiante uma agenda e impulsionar a economia da Georgia. Bendukidzi era uma figura imponente, um enorme homem besta, que devia pesar 160 quilos. Nossa, gordola. Ou bolado. Imediatamente percebi que Kaka não era um político, mas soube, porém, que era um libertário fanático. Isso me animou. Ô foda, eu tava até vendo uma bagulha lá do... Nem lembro o nome do professor. Que, pra ele, ah, libertário era um minarco, tá ligado? Porque o termo... Mas o termo libertário, cara... O termo libertário surgiu com o anarquismo de esquerda. Surgiu com o Proudhon, depois com o Bakunin. E é um termo essencialmente designado para anarquismo. Aí os ancapes também se apropriaram do termo libertário. Não vão entrar em mérito se é anarquismo ou não, mas... Anarco, capitalismo, né? Sugere alguma coisa. E lá nos Estados Unidos, já que o termo liberal foi tomado por social-democratas, e basicamente é o termo americano pra social-democrata, Os liberais, né, clássicos, de todos os sabores, se chamaram, começaram a adotar o termo libertarian. E aí criaram o Partido Libertário. O Rothbard escreveu o Manifesto Libertário. E aí o termo libertário se tornou uma espécie de... Sinônimo pra liberal nos Estados Unidos. E aí eu vejo o professor falando, não, porque olha só. Os ancapes não são libertários. Porra, cara. Não são libertários os liberalecos, caralho. Libertário é anarquista, necessariamente, tá? Pode falar aqui, ah, não, porque não é anarquista de esquerda, porque não é contra Estado e... Quer dizer, é contra Estado, né? Mas não é contra algumas instituições espontâneas e tudo mais. Mas caramba, cara. Essa lógica de que libertário é liberal é um completo desconhecimento histórico da história do movimento anarquista, cara. Parabéns pra aquele professor. É um animal mesmo. Aí ele falou que ancapes não são liberais, tá? Mas ancapes nunca quis se chamar de liberal. Nunca quis se misturar com liberal, sabe? É realmente coisa de idiota mesmo, cara. Não sabia absolutamente nada do que ele fala. Ah, é a grande hipótese. Não é a grande hipótese. É um princípio ético de direito levado às últimas consequências. Não é um grande modelo teórico. Os caras realmente não entendem do que eles falam no que tanja ou no capismo. Mas tá bom, é libertário fanático, né? Entre todas as aspas possíveis. Vamos chamar de liberal, né? Isso me animou. Ou minarco, né? Mas o minarco tem algumas outras características que me fogem, tá? Não é só ser eu defender Estado mínimo, como qualquer outro liberal. Recitou com entusiasmo as reformas que havia iniciado e outras que havia planejado. Ele e Sacavichlin... Já falei errado de novo. Iriam tornar a Georgia a economia mais livre do mundo. Mais livre até do que os Estados Unidos. Gabava-se. Francamente, ele parecia louco. Se bem que hoje em dia não deve ser muito difícil fazer uma economia mais livre que o... Puto intervencionismo macroeconômico, que é os Estados Unidos. E no final das contas, porém, Cacabendo Kids era louco como uma rapusa. Não temos essa figura de linguagem aqui. Tudo bem. Para listar todas as reformas movidas por Caca, ele... Caquinha. Ele, naqueles dias inebriantes de 2004 a 2006, exigiria um capítulo próprio. E aí que tem uma nota de rodapé grande. A parte dessa discussão é baseada no pequeno livro que escrevi em autoria com Larisa Bugarava. Sobre a Burakova. Sobre as reformas georgianas no fórum de Antigua na Universidade de Blá 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 Blá. E aqui tem o link da Amazon e a referência à bibliografia. Ele se concentrou em três objetivos sobrepostos. Ah, e quem está falando é o Bob Lawson, tá? Que é sobre a Revolução das Rosas da Georgia. Ele se concentrou em três objetivos sobrepostos. Seduzir o tamanho do governo, privatizar empresas estatais e negócios independentes e revogar a burocracia, regras e regulamentos desnecessários. Caca revisou sistematicamente os cargos do Poder Executivo e investigou os escritórios pessoalmente para ver o que os burocratas estavam fazendo, se é que estavam fazendo alguma coisa. Em muitos casos a resposta foi não muito, embora eles ainda recebem seus contra-cheques, assim como no Brasil, na maioria. E fez enormes cortes de pessoal. Por exemplo, ele eliminou o supérfluo departamento de preços. Controles de preços haviam sido suspensos há mais de uma década antes. O Gabinete de Inspeção de Preços e o Serviço Antimonopólio, igual nos Estados Unidos tem a Lei de Truste. Substituiu essas três burocracias consideráveis por uma única agência para o livre comércio e a concorrência, como equipe de seis pessoas. No Ministério da Agricultura, a caquinha reduziu o número de funcionários de 4.374 para 600. Caramba, o cara deu uma boa enxugada. Deve ter reduzido bastante também os gastos com manutenção da máquina pública. Na prefeitura de Tibisli, o número de funcionários caiu de 2.500 para 800. O Ministério de Proteção Ambiental encolheu de 5.000 funcionários para 1.700. E o número total de ministérios diminuiu de 18 para 13. O da União Soviética já tinha começado com 19. O atual Ministério de Assuntos Internos da Geórgia, por exemplo, foi formado pela fusão do Ministério de Segurança do Estado e do Ministério de Assuntos Internos, cortando quase 50.000 funcionários públicos da Folha de Pagamento. Ótimo. Caca também eliminou totalmente o corrupto serviço de inspeção de trânsito do Estado, que existia apenas para extorquir dinheiro dos motoristas, cortando cerca de 30.000 policiais rodoviários da Folha de Pagamento do Estado e, portanto, brincaram os georgianos, reduziu a criminalidade. Verdade. Antes da chegada de Caca, os esforços tímidos da Geórgia na privatização eram limitados e muitas vezes corruptos. Entretanto, em 2004, Caca declarou Tudo está à venda, exceto a honra da Geórgia. A maioria das propriedades estatais de grande escala, fábricas, hospitais, edifícios e residenciais, seria privatizada em pouco tempo. Sob a liderança inicial de Caca Bendo Kids, o programa de privatização da Geórgia estava entre os mais extensos e menos corruptos de qualquer ex-república soviética. O governo vendeu ativos do Estado, ao maior lance em leilões públicos, sem preferência, dada aos georgianos em relação aos estrangeiros. Não houve favoritismo corrupto nem acordo com informações privilegiadas. O Intourist Hotel, uma antiga joia de propriedade, localizada na cidade turística de Batume, no Mar Negro, foi o primeiro a ser privatizado sob o novo plano de Bendo Kids. O primeiro comprador potencial era um cidadão local, candidato a capitalismo de compadril com conexões políticas que ofereceu apenas 80 mil dólares. Bendo Kids recusou a oferta, ignorando as pressões políticas para fazer a venda, e ordenou um leilão aberto. O investidor russo venceu o leilão com um lance de mais de 3 milhões de dólares. Caca descartou as preocupações com os russos comprando o país, insistindo que o investimento privado era benéfico para a Geórgia, seja qual fosse a fonte. Qualquer pessoa pode ver os leilões vencedores recentes e dar leilões em imóveis online. Você pode fazer isso agora mesmo caso deseje. Confira aí em www.privatization.ge. Visa e Mastercard são aceitos. Vamos lá comprar a Geórgia, guys. Eu verifiquei o site enquanto escrevi o capítulo e observei um senhor chamado Jambu Gelashvili comprou do estado recentemente um edifício de concreto de 50 metros quadrados por 2.480 lares georgianos ou cerca de 975 doletas. O leilão transparente de ativos estatais da Geórgia contrasta com as privatizações na maioria dos outros antigos países comunistas e do Brasil também. Na maioria dos casos, os ativos foram vendidos a preços muito baixos a amigos de políticos ou aos próprios líderes políticos. Em outros, as privatizações com base em vouchers deram aos cidadãos cupons com os quais eles podiam comprar ações de empresas recém-privatizadas. Infelizmente, muitas pessoas não entendem o valor dos vouchers e estavam ansiosas para vendê-los por um preço baixo. Até mesmo os trocavam por comida e bebida, e os corretores inescrupulososos aproveitaram-se deles. Propriedade privada é essencial, mas não suficiente, para apoiar um sistema de livre mercado. Esse também depende de outras liberdades econômicas, como a liberdade de iniciar um negócio, produzir bens, competir com outras empresas, definir preços e contratar e demitir funcionários. Quando o KKB do Kids entrou em cena, praticamente todas as esferas da economia georgiana precisavam, desesperadamente, de liberalização econômica. Não só o Estado possuía muitas indústrias, mas também os impostos eram altos e a regulamentação burocrática sufocava os empresários. Os sistemas pós-soviéticos de imposto de renda e folha de pagamento da Geórgia foram projetados com a ajuda do Fundo Monetário Internacional e modelados de acordo com as nações de alta renda, e basicamente fizeram reformas ortodoxas no país, coisa que um desenvolvimentista ia se morder falando que seria a imposição da agenda externa. Mas enfim, pau no cun deles. Como resultado, o sistema tributário era altamente complicado e tinha taxas de impostos acentuadamente progressivas. O que isso daí é um puta desincentivo à produtividade. Não era adequado para a economia pobre da Geórgia, majoritariamente agrícola, e fez pouco para atrair investidores estrangeiros necessários, lógico. De fato, o sistema era tão complexo e tinha tantas lacunas que houve pouca arrecadação. Mais uma vez, eu vou citar o mesmo livro do Hoppe, agora eu vou dizer qual é o nome dele, que é o Teoria do Socialismo e do Capitalismo, em que ele fala justamente do desincentivo à produtividade causada por taxação progressiva. Vocês vão me desculpar, não vou lembrar qual é o capítulo. Provavelmente é o capítulo sobre social-democracia. E esse livro é recomendadíssimo. Às vezes ele dá uma misturada com a economia ortodoxa e tudo mais, mas não é ruim, é um bom livro. Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans-Hermann Hoppe. Se você procurar Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, você vai achar essa porra. Majoritariamente agrícola, blá blá blá. De fato, o sistema era complexo e tinha tantas lacunas, que houve pouca arrecadação. Algo precisava ser feito para simplificar o Código Tributário, eliminar a corrupção e gerar receita. Quanto mais burocracia, mais demanda tem para facilitadores, ou seja, corrupção. Isso fala muito sobre o Brasil. O número de impostos distintos foi reduzido de 22 para 7 e, posteriormente, para 6. As taxas também foram reduzidas, com o imposto de renda fixo de 12% e o imposto de valor agregado ou sobre vendas relativamente simples de 18%. Isso daqui é uma questão de contabilidade social. O imposto sobre o valor agregado tem que ter deduções do consumo intermediário para ele não ter imposto em cascata. É bem interessante, cara. Isso tudo em contabilidade social. Recomendo o livro da Leda Paul. Posteriormente, o imposto sobre os salários usado para financiar as pensões sociais foi eliminado e incorporado sobre o imposto de renda fixo, trazendo a alíquota tributária total sobre os salários de 32% para 20%. Mesmo com as novas reformas implementadas, a Georgia ainda funcionava sob os regulamentos da era soviética, que davam privilégios especiais aos sindicatos, incluindo a obrigatoriedade de que a maioria dos empregos fosse reservada para membros dos sindicatos. Aliás, as repúblicas socialistas soviéticas, se você pegar o termo soviet, é o termo para os sindicatos da Rússia. É só uma curiosidade aqui para vocês. Em 2006, essa lei finalmente foi revogada e a Georgia adotou um código de trabalho simples e liberalizado que abriu os mercados de trabalho à livre concorrência e à liberdade de contrato. Ou seja, o salário ia atender a receita do produto marginal do trabalho, o salário real. Em poucos anos, Kaka cumpriu quase tudo que havia sido prometido naquela fria noite de fevereiro de 2005. Entretanto, ele ficou aquém de alguns objetivos. O seu plano de se desfazer da moeda de seu país em favor do dólar americano, como o Panamá e o Equador fizeram, caiu por terra. Os esforços de privatização de terras nas partes montanhasas da Georgia fracassaram, não tanto por causa de qualquer oposição socialista residual à propriedade privada, mas porque o conceito de propriedade de terra simplesmente não é muito significativo para o povo montanhês. Uma coisa que é complicada, mesmo que eu seja contra as políticas de desvalorização monetária, é que quando o país perde a soberania da moeda nacional, ele fica dependente da política monetária do país que emite a moeda que ele usa. Então, se ele usar o dólar americano como a Argentina deixou circular os dólares americanos, você perde, de certa forma, o seu povo, perde, de certa forma, porque ele vai depender dessa política monetária externa. Mesmo sendo uma moeda forte como o dólar, ela não é imune aos efeitos da inflação, por mais que ela tenha alguma resistência, principalmente por ser uma moeda de reservas mundiais. E você vai ver que os desenvolvimentistas, quando eles vão tentar aprovar a porra da NMT deles, eles sempre usam os Estados Unidos, que tem N fatores exógenos para contrabalancear os efeitos da política monetária. Mas enfim. Em uma das viagens, eu estava caminhando nas montanhas do Cáucaso, no norte do país, na região chamada de Kev Surete, a qual ficava perto da fronteira entre Rousse e Chechênia. Meu companheiro de caminhada, Georgiano, e eu, estávamos com uma família local, longe da estrada próxima a pelo menos um dia inteiro de caminhada. Quando nosso filho Trião me disse que não precisavam de propriedade privada nas montanhas, perguntei educadamente como ele e outras pessoas da colina mantinham o controle de suas vacas e ovelhas que pastavam ao longo das montanhas. Com olhos ardentes, ele respondeu, Eu conheço meus animais, mas se são seus, então é sua propriedade privada, amigo. Em outras palavras, como as pessoas da montanha e todo mundo, ele não precisava de nenhum espertalhão da cidade interferindo em seu modo de vida. Bom, vamos finalizar, vou só terminar essa página aqui, que já está tarde aqui para... Bom, parei na página 136, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, faltam 7 páginas. Eu vou terminar só essa página aqui. Quando o Caca começou, só para ficar na metadezinha, um pouco mais da metade, Quando o Caca começou suas reformas em 2004, a Geórgia ocupava o 56º lugar no Índice de Liberdade Econômica. Eu escrevi por extenso dessa vez. Na edição de 2017 do índice, a Geórgia ficou em oitavo lugar do mundo, à frente dos Estados Unidos, o décimo primeiro colocado. Você pode imaginar passar de República Socialista Soviética da Geórgia, em 1991, com quase nenhuma liberdade econômica, a se colocar entre as economias mais livres do mundo em pouco mais de uma década. É verdadeiramente notável. Quando o Ben visitou a Geórgia comigo no outono de 2017, Tibisely não era mais que uma cidade fria e escura. Essa foi a primeira experiência do Ben na Geórgia, ele parecia áspera. E o mais áspero de tudo foi sua toalha de hotel. O hotel ainda a secava em um varal. Ben estava convencido de que não tinha sido engomado. Suas visitas a Tibisely são parecidas com ver uma sobrinha ou sobrinho favorito, que você vê apenas uma ou duas vezes por ano. Crescer, né? A Tibisely hoje tem ruas muito... Caralho, eu travei. A Tibisely de hoje tem ruas mais bem pavimentadas do que Dallas. E aqui ele está falando que para o Ben ver isso daí é como ver um sobrinho favorito crescer. Então, a Tibisely de hoje tem ruas mais bem pavimentadas do que Dallas, no Texas. A cidade, antes escura, agora brilha como Paris à noite. Os turistas vêm de toda a Europa e do Oriente Médio para desfrutar a famosa comida, vinho e outras atrações da Geórgia, incluindo uma nova ponte de vidro para os pedestres sobre o rio Cura. A parte medieval da cidade remodelada, com suas lojas pitorescas e restaurantes modernos, o funicular que leva ao topo de uma montanha, onde há uma roda gigante reformada, e os teleféricos ligando um topo da montanha a outro. Mesmo sob domínio soviético, a Geórgia ficava longe o suficiente de Moscou para ser um centro de culinária requintada e cultura de vanguarda. Tibisely foi um terreno fértil para os cineastas e artistas, como Armênio nascido em Tibisely e Sergei Parajanov, celebrado hoje com uma estátua caprichosa de um artista voando pelo céu. Porque na Rússia é comum o filho ser gay. É... ok. Se o verdadeiro Parajanov pudesse ter voado longe, poderia ter evitado os anos que passam nas prisões de Stalin. Os melhores chefes soviéticos foram treinados em Tibisely e até hoje é comum encontrar chefes georgianos nas cozinhas dos melhores restaurantes da antiga União Soviética. Nós, é claro, aproveitamos ao máximo a comida e a bebida de renome durante a viagem. A indústria vinícola da Geórgia está florescendo e ficamos mais do que felizes em prová-la. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira metade. Eu estou correndo um pouco mais, porque não tem nenhuma informação adicional por enquanto a introduzir aqui. E eu vejo vocês na parte 2 aqui do capítulo 6. Estão quase terminando, guys. Aguentem firme. Tchau.